Que nunca perca sentimento, que nunca perca a transparência Que seja só cumplicidade, que o nosso amor não sofra a bestimência Que nunca perca a intimidade, que nunca perca a indecência Que a gente até sinta saudade, mas se der vontade, não vai ter carência Se enrolar uma briguinha é até normal, uma pitada de ciúme não faz mal Bovagem, faz parte Vai ter dia que você não esteja afim de papo, nesses dias eu assino te amar Calado, apaixonado, porque eu te amo E tô com tudo se você tá do meu lado Porque eu te amo, eu nunca estive tão apaixonado Que seja assim a nossa oração, que cada dia seja o nosso amor abençoado Que nunca perca sentimento, que nunca perca a transparência Que seja só cumplicidade, que o nosso amor não sofra a bestimência Que nunca perca a intimidade, que nunca perca a indecência Que a gente até sinta saudade, mas se der vontade, não vai ter carência Se enrolar uma briguinha é até normal, uma pitada de ciúme não faz mal Bovagem, faz parte Vai ter dias que você não está afim de papo, nesses dias eu assino te amar Calado, apaixonado, porque eu te amo E tô com tudo se você tá do meu lado Porque eu te amo, eu nunca estive tão apaixonado Que seja assim a nossa oração, que cada dia seja o nosso amor abençoado Porque eu te amo Porque eu te amo, eu nunca estive tão apaixonado Que seja assim a nossa oração, que cada dia seja o nosso amor abençoado Que seja assim a nossa oração, que cada dia seja o nosso amor abençoado Que seja assim a nossa oração, que cada dia seja o nosso amor abençoado Que seja assim a nossa oração, que cada dia seja o nosso amor abençoado